Férias, férias, férias Julho é mês de férias e você já pensa em colocar as pernas pro ar, certo? É errado! Julho pra gente significa se exercitar, porque a geração do vem que tem é a geração saúde A moda fitness é tendência, tá super em alta, com tênis super coloridos de encher os olhos No entanto, na hora que você for escolher o seu tênis, você tem que levar em consideração duas coisas principais Uma é se ele é adequado ao seu tipo de pisada e ao seu pé E a segunda é se ele é adequado ao exercício que você escolheu praticar Nós escolhemos pra mostrar pra vocês hoje a linha Flix da Olímpicos Que são indicados principalmente pra corridas e caminhadas Eles são super macios e flexíveis e tem essa mistura de cores incrível que dá vontade de levar todos pra casa Esse Olímpicos tem a palmilha anatômica, ele tem amortecimento e é acolchoado, bem confortável Porque muita gente não se liga nisso, mas escolher o tênis certo é uma questão de saúde, gente Uma dica que pode ajudar você a conservar mais o seu tênis é lavar ele com sabão neutro e colocar pra secar na sombra E gente, pelo amor de Deus, esquece a máquina de lavar, tem que lavar a mão mesmo, viu? Que a máquina de lavar estraga o sapato Agora estamos prontas e bem calçadas, agora é criar coragem e começar o projeto Verão 2015 Se vocês curtiram essa linha Flix aqui da Olímpicos, passa lá na Exposende e confere os modelos de perto Semana que vem a gente vem com dica nova Até lá